A tal esperança E de espingardas pela frente De sangue toda enfeitada A tal esperança, verde esperança É uma rosa encarnada Nasce o homem, nasce a esperança E à frente de um homem cor Morro homem, mas a esperança Ainda bem que não morre Morro homem, mas a esperança Ainda bem que não morre Nasce o homem, nasce a esperança E à frente de um homem cor A tal esperança, verde esperança Que anda sempre na gente Anda de faca nas costas E de espingardas pela frente E de espingardas pela frente De sangue toda enfeitada A tal esperança, verde esperança É uma rosa encarnada Nasce o homem, nasce a esperança Que à frente de um homem cor Morro homem, mas a esperança Ainda bem que não morre Morro homem, mas a esperança Ainda bem que não morre Morro homem, nasce a esperança Que à frente de um homem cor Que à frente de um homem cor Que à frente de um homem cor Morro homem, asce a esperança Que à frente de um homem cor Morro homem, mas a esperança